Segundo informado pela Polícia Rodoviária Estadual que atendeu a este acidente, Vicente Dias de Lima, de 47 anos, seguia pelo trajeto que liga Francisco Beltrão a Ampere quando foi surpreendido por um obstáculo na pista. Ele tentou desviar, mas acabou batendo corsa com placas beltronenses no quilômetro 527 da PR-182. Por conta do impacto, o motorista que estava sozinho sofreu ferimentos e precisou ser atendido pelo SAMU. Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado ao Hospital São Francisco. Aos policiais rodoviários, coube o registro do caso, o controle do trânsito e a remoção do veículo.